Fala galera, bem-vindos ao Hotel MasterFan. Olha só quem a Carol trouxe. Eu trouxe o meu irmão. Ele tá. Porque ele também... Eu também sou fã. Posso jogar uma coisa, Mati? Quando você foi em Londrina pela primeira vez, o meu irmão pediu pra você fazer um vídeo, você lembra? Eu tenho, eu acho. Eu acho que eu perdi o vídeo. Mandei. Aí você mandou. Um beijo, Caio. Chocado. Verdade. E hoje o Caio está aqui pra me dar um beijo lá ao fim. Você gosta desse jeito? A Carol tá muito elegante, não tá? A Carol também, mas olha uns anos. Olha, tranquilo. A Carol tá chique. Ó, vocês dois não podem mentir. Carol está com água, Caio está com vodka. É, a Carol tá confortável. É que eu tô um pouco tímido, né? É pra ele se soltar. Deixa eu chorar. Calma. Se nem precisar. É, tá tudo bem. A lata. Pera. Eu nunca me apaixonei e desapeguei por alguém muito rápido. Eu já. Ah, eu tô no fundo. Então bebe. Eu sou muito intenso. Você nunca me apaixonou? Eu já me apaixonei. Eu já me apaixonei e eu fui. Eu já. Só se foi um apaixonite de... Não, eu já. Não. Não, eu já. Foi o último que me apaixonei dando. Agora me apaixonado. Ele é teu amigo, não é? É. Foi eu que fiz. Foi. Agora eu já falei pra ele. Ele quis me apresentar. Mas o pedido foi eu que fiz. Falei, ajoelho. É? Aí meu irmão brincou. Se ajoelhar, ela aceita. O teu irmão brincou? Não é? Não. Porque ele falou assim, pro menino, ajoelha, que se ajoelhar, ela aceita. Falei. Zoando. Se ajoelhar, ela aceita. Ele ajoelhou. E eu rindo no tamanho de baixíssimo. A Gi, que é uma baterista. Ela encontrou um menino, conheceu ele. Aí saiu com ele. Aí ele pediu ela no namoro. Ela ficou tão sem graça que ela aceitou. Aí eles... Aí ela... E ela nem gostava dele. Ela ficava desesperada. E ela falava assim, Gi, mas você acorda? Fala bom dia, amor. Eu falei, não. Fui desesperada. E caiu. E caiu bem do namoro no dia do namorado. Ela sumiu no dia do namorado. A gente não sabia como terminar. Foi um drama. Sim. Foi. Foi um drama. Mas é isso. Acontece, acontece. Chocado. Amigo, não fique chocado. Eu nunca fiquei com ressaca moral depois de uma festa. Ah, todo mundo já. Todo mundo, né? Eu já. O ruim ou o bom da ressaca moral é que às vezes a gente nem bebe, mas a gente fica com ressaca moral depois que a gente faz. E o pior é quando você bebe, aí você faz e daí piorou, entendeu? Tô tendo modo de ar pensando. É. Não, você não lembra. É pior. O que você prefere? Não lembrar ou lembrar? Não, eu gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar. Quando eu faço coisa muito ruim, eu amo não lembrar. Porque a pessoa fala e fala não. É, não fui eu, não lembro. Não lembro. Eu tava possuída do curso. É. Eu nunca apresentei dois amigos meus e eles ficaram mais amigos e me excluíram. Aí eu já me ritei muito. Você nunca apresentou um amigo pra alguém? Nossa, agora eu tô tentando lembrar aqui. Não, já aconteceu o inverso. É, o inverso. De tipo, uma amiga minha apresentar uma amiga dela pra mim e aí eu ficava, tipo, bem amiga. Você não lembra? Não lembro não, mas provavelmente sim. Então bebe um golinho. Eu nunca tive uma amiga talarica. A gente pode beber o copo inteiro? Pode. Não dá, né? Você já? Você deve ver também? De você falar pra pessoa e aí a pessoa... E ela mesmo assim ficar. E ela mesmo assim ficar. Chocado. Eu nunca demorei meses pra esquecer alguém. Ah, toma. O meu irmão ainda não esqueceu. Não esqueceu também? Não? Vai chorar, Tati. Ele não esqueceu. Obrigado pela parte que me toca. Ué, eu sou sincera, né? Eu tô até vermelha. Sincera. Ela queimunou? Não. Não, ele terminou. Você queimunou e você não contar pra esquecer? Terminei e não consigo, mas acontece, né? Mas você tá ficando com alguém? Com várias. Fala, uma mentira. É verdade? Não, amiga. Ele fica com várias. Ele é tipo assim... Caroline, você tá de queimada? Não. Tô do meu. Tô do meu lado. Ele fica com várias. E ele só, tipo assim, não esqueceu ela em partes, né? Sei. Tem que ficar mesmo. Tá certo, tá solteiro. Eu nunca demorei... Eu nunca fingi que tava doente pra não ir trabalhar. Eu não. Cara, eu também não. Mas... Trabalho com meu pai, pai. Gordo de barriga. Eu nunca levei chifre. Eu já. Meu primeiro namoro, que eu namorei há 3 anos, eu descobri que... Tira a búsa. 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 Gente, tá um frio no cão! Onde que tá a Jorge de frio? É sério? Ele foi de regata! É a vodka, Jorge? É a vodka, Jorge. É a vodka, Jorge. Ele deve tá com a vodka. Ele deve tá nervoso. Que agora ele quer ir pro mundo YouTube. Aí eu falei, então chama ele. Só que ele é advogado. Tô tentando bater a compostura aqui. Mas ó, dá pra ver que eu tô nervoso aqui, ó. Tá vendo, amigo? Que chocada. Eu nunca troquei de boy igual troco de roupa, ou de menina. Não. Então, namorando assim não, né? Mas ficando... Não, ficando. É, ele sim. Eu não. Eu sou difícil pra ficar, eu tenho um problema. Eu nunca li comentários na internet que me avalaram muito. Eu já. Eu ainda não, graças a Deus. Sofri muito comigo. Mas eu sofri por ela. Vale, calma. Já? É. E aí foi esse ano ainda. Amiga, a tua garganta tá bem? Então, minha garganta ontem começou a inflamar de novo. Mas é por causa do frio. Mas é por causa do frio. Daí, só que daí como eu tenho nódulo, né? Ele potencializa mais. A dorzinha. Mas tá ok. Mas você tá... É, tô cuidando, tô tratando. Tá tudo. Tá ótimo. Mas eu sofri muito isso na internet, porque eu engordei muito depois da minha libra. Ai, eu sofri muito, comentário. Muito assim, eu cheguei a ficar muito maldita, queria postar mais. Não conseguia mais tirar foto de biquíni. Tipo, eu comecei a ter uma insegurança em mim, que eu nunca tive. Nem antes da minha libra eu tinha, assim, segurança. Que hoje eu tenho. Então, tipo assim, pra eu usar alguma coisa, às vezes eu mando foto pra ele primeiro. Tipo, tô gorda? Desse jeito. Ela mandou as fotos pra mim. A amiga Thomas se fosse gorda fosse um problema. O pessoal da internet julga muita gente. Porque primeiro, gente, a pessoa pode ser gorda, pode ser magra. Cada um tem um tipo de corpo. E todos os corpos são bonitos. Acabou. E aí as pessoas, tipo, porque eu tinha feito libra. Ah, parece que nem fez libra. Não sei o quê. Nossa, era muito comentário. Tipo, muito comentário. E daí, chegou um dia que eu fiquei tipo, tá, eu não queria mais gravar lá de biquíni. Mas é muito complicado, gente. Vamos voltar pra alegria. É. Cada um tem um corpo e tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá maravilhoso. Sim. Então, que magra tem você bastante. Agora que eu vou ficar vermelho, gente. Ó, eu nunca soube que alguém que eu gostava tava falando mal de mim. Ah, eu já. Tá. Então, bebe. Gostava, tipo, amizade e tal? Uhum. Pode ser. Eu nunca pensei em parar de trabalhar com a internet. Não. Acabei de conversar. Na paz. Nunca pensei. Eu nunca dei beijo triplo. Mãe, pai. Ai. Olha. Você deu beijo triplo. Um, duas meninas ou um menino e uma menina? Menina, menina. Ah, eu dei duas meninas e um menino. Eu, uma menina e um menino. Então, você também já beija. Não. Eu, uma menina e um menino. Mas você já beija... Ah, em dois meninos não. Não. E em duas meninas também não. Não. Não, sim. Ele perguntou e eu sabia a resposta. Ele me lembra. Até eu sabia disso. A minha própria vida. Ele me ligou e contou tudo o que aconteceu. É, Carolzinha. A Carolzinha fica diferente gravando no Hotel Massa Ferro. Fica joias. Toda a galera é certa. Rezende, não me mate. Ó, eu nunca briguei sem motivo e ainda fiz me pedirem desculpas. Não. Sabe quando você briga com alguém aí? Você tá com o quadro, você faz a presença aí. Reverte. Reverte, não. Ah, eu sou bom nisso. Ele é mesmo. Eu bebo. Eu nunca fiz amor no carro. Nossa, eu vou acabar com a água. Nossa, ele tá bebendo mesmo, bastante. Eu nunca fui no sex shop. Nunca fui. Nunca, amiga? Não. Na verdade, nunca fui. O que você comprou, meu anjo? Ele comprou. Você sabe? Você sabe? Eu sei. Comprei uns gelzinhos. Foi. Ele me deu um. Dá pra colocar na menina ou no menino? Na menina. Não é bom de morango. Ele me deu um. Você usou? Não, tá lá. Mas ele me deu. Você usou? Não, eu comprei também um ovinho. O ovinho? Menina, me conta se o ovinho é bom. Hum, se o ovinho é natural. Não podia falar. Não podia falar? Não podia falar? Desculpa. Não podia falar. Não podia falar. Chocada, bobinho. Ó. Não é bom, não. Não é bom, não. Não podia falar. Mas o que a pessoa quer rir do que o que o que a pessoa falou pra mim na hora H. Eu já. Já? Mas o que a pessoa falou que você quis rir? Amiga, que eu sou uma pessoa fácil de dar risada, entendeu? Entendeu? A maioria das pessoas tem essa dúvida. Inclusive, a Carol esses dias me perguntou Miki, você já teve ataque de risco no RH? Eu nunca, tipo assim, eu nunca disse porque eu me segurei. É que tem umas coisas que eu acho engraçado. Tipo? Falar de uma voz esquisita assim. De neném? Na hora não tá esquisando. Não, mesmo. E os outros rios por quê? Caramba. Ah, mas isso é igual. Ah, mas a forma que ela tava falando. É. Comecei a dar risada, tive crise, perguntei pra me esperar agora. Chocado. Eu nunca fiz amor e fui embora logo depois. Não. Eu só fiz amor com os meus namorados. Ai, que gracinha. Verdade. Última, Joyce, pode ser? Pode. Eu nunca fingi prazer... Pera aí, vou fazer penúltima, tá? Eu nunca brochei na hora H. Ah, tem lugar. Um par de bebê, hein? Um par. Você nunca, não? Nunca? Eu tô meio fobosa, né? E a última, eu nunca fingi prazer na hora H. Eu também não, porque eu não fingo. Tipo, pra fazer tem que fazer direito. Tipo, pra fazer esse, como é? Não chegou. Mas mas nada o mas.... T realtà é sério. Tipo dico e a boa noite. Tipo dico e boba até hoje. Tipo, tipo e a boa noite. Tipo de dinto. Tipo de timing, type e de bago. Tipo de самante e de bago. Tipo de s�ilos ou bilhote as gaaaaul. Tipo de baterra. Tipo de confl예를 fazer